Olá, bem-vindos ao Aeroporto da Criação, que é uma série de vídeos onde eu vou dissecar algumas composições minhas em bastante detalhes. Para você que não sabe nada de música, mas que quer conhecer o interior do processo criativo, para você que já toca e quer algumas dicas de composição, e para você que já compõe o que quer evoluir ou quer ensinar isso também para outras pessoas. Durante os vídeos eu vou apresentar apenas pequenos trechos, então neste vídeo aqui lá embaixo vai ter um link que você vai poder ouvir a música completa, às vezes até em mais de uma versão. A minha sugestão é que você ouça antes do estudo e depois do estudo você torne a ouvir para você fixar. São quatro etapas em cada música. Primeira etapa eu vou analisar o roteiro, as motivações, as formas que eu escolhi para esses processos. Vai ter um link aqui também no vídeo onde você pode baixar o guia de composição Aeroporto da Criação, que é um texto onde está tudo mais detalhado e tal. Daí eu vou fazer a análise da letra, quando tiver letra, os aspectos linguísticos, formação das estrofes e tal. Depois vou fazer uma análise da harmonia, baseado nos estudos de harmonia funcional. E por fim eu vou fazer a análise melódica, que é um estudo novo que eu acabei de lançar, que se chama Cadências Melódicas. Então aqui no vídeo vai ter um link também para você baixar o artigo Cadências Melódicas. Uma nova maneira de analisar a música e é muito, muito útil para quem quer compor. Porque eu vou ensinar como é que eu fiz nessas músicas e como é que você pode fazer para você criar as suas melodias a partir de bocas notas. Espero que vocês gostem muito do Aeroporto da Criação. Ah, para gostar de viola, em todos os vídeos que eu publiquei lá, tem detalhes sobre composição. Mesmo nas releituras, tem lá detalhes sobre qual foi a motivação, quais foram as técnicas que eu usei. Então eles ficam como um material auxiliar, que você pode também, se tiver dúvida, em qualquer vídeo, entrar lá e falar, João, não entendi isso daqui nessa música e eu vou estar à disposição. Então, muito obrigado. Desculpem aí o Aeroporto da Criação. Coisa Simples é uma composição lá da década de 1980, que eu trouxe aqui para esse projeto exatamente pelo que eu explico lá no Guia de Composição. Te aconselho a dar uma lida nele lá, em que às vezes a gente faz uma composição e com o passar do tempo a gente vai evoluindo. Então, é uma composição cuja temática eu queria falar de coisas simples, como o vento, o dia que nasce, até emendar com o beijo ganhado, que também é uma coisa simples, bem bacana. Aquele chavecão do adolescente, né, de uma cantiga de amor. Sinceramente, eu não me lembro mais qual foi a musa da época, mas eu lembro que eu ganhei alguns beijos que foram bem bacanas. A motivação dela foi essa. Aí eu escolhi a forma de canção, uma tonalidade menor, no caso, si menor, para que seja bem intimista, né, que tem a ver com as cantigas de amor. E fazer, assim, poucas estrofes. Pensei num refrão e numa estrofe. Aí vocês vão ver que, durante a análise da letra, ela vai funcionar como duas estrofes e um refrão somente. Bem simples. Na análise da letra, vento alegra a brincar, passarinho a cantar, lindo som da viola nos leva a sonhar, uma flor que se abriu de uma graça gentil, como a lua que a gente não cansa de olhar. A rima aqui, ela é muito simples. Mesmo com o passar do tempo, eu quis deixar esse formato, não quis refazer a letra, porque é uma letra de um adolescente apaixonado. É esse o personagem. Então, as letras dele também fazia sentido ser bastante simples, né. Esse aqui seria a primeira estrofe, depois eu amplio um pouquinho a ideia para a segunda estrofe, que é coisas pequenas de Deus sempre a nos encantar. Olha, a rima continua muito simples, muito pobre, né, como o sol que morreu sempre volta a brilhar. São coisas que a gente não consegue explicar, como um beijo ganhado sem a gente esperar. Você vê que todas as rimas são em ar. Então, isso daqui, para se compor uma música, até mesmo uma poesia, não é muito indicado. Mas, como eu disse, eu estou mantendo, porque era a voz de um adolescente que estava começando a aprender a compor. Então, mesmo hoje, eu continuo mantendo essa letra dessa forma. Mas é interessante a análise. Como eu disse lá no guia, as estrofes têm o mesmo tamanho de silábico, tá. E, então, isso aqui fica fácil de colocar uma melodia. E o refrão também, que embora ele passe para ser estrofes, né, duas estrofes de três versos, ele também continua muito, muito simples e muito adequado, vamos dizer assim. A equivalência silábica com a melódica. Essa parte aqui do refrão, ela tem o mesmo tamanho da parte de baixo, entendeu. Ela pode não ter o mesmo tamanho das estrofes, mas elas têm o mesmo tamanho, então há uma coerência, né. Vem, como as ondas do mar, deixa o medo para lá. Eu já passo para a parte romântica, né, já passo para o xaveco, para a cantada, né. Vem que a mar é assim, sem começo nem fim. É um pedaço da vida para a gente sonhar. É um verso que eu acho até interessante. A mar é um pedaço da vida para a gente sonhar. E vem, vem como você é, tão linda de se ver, aproveite a beleza dessas coisas pequenas, dessa canção pequena que eu fiz para você. A princípio, o nome dessa música até seria Coisas Pequenas. Depois eu optei por Coisas Simples, por causa da temática mais global. Essa é a análise de uma letra simples, com poesia simples, mas ela tem, como eu citei, as coerências de tamanho para poder fazer a melodia. Na análise harmônica, uma harmonização bem simples, que foi como ela foi criada, quando ela foi criada. Então você veja que eu usei apenas três acordes. O 1, do campo harmônico menor, melódico. O 4, que é o Mi menor. E o Fá com sétima sustenido, que é o dominante 5, para resolver o Si menor. Então, quando eu criei essa música, eu só usava esses três acordes, porque depois, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo harmonicamente também os meus toques, que eu comecei a trabalhar melhor esse espaço grande aqui do Coisas, as Pequenas de Deus. Aí eu já comecei a fazer aqueles cromatismos que Tom Jobim gosta muito de fazer, que Milton Nascimento faz, que tantos outros artistas fazem, que é essa queda, que na verdade o que significam esses quatro acordes, significa que eu peguei a oitava do Si menor e trouxe ela um semitom para trás, virou sétima maior, depois trouxe mais um semitom, virou sétima menor e voltei aqui. É só uma brincadeira para preencher aqui esse espaço. Aí quando eu vou para o Mi menor, eu já incremento a sétima do Mi menor, que é a nota ré, só que eu faço baixo nela. E aí você vê que a concepção já muda, porque eu já começo a fazer umas brincadeiras que acabaram sendo uma temática harmônica dessa música, que é um macete bem legal para a estrofe. Como o Sol que morreu, essa nota aqui da sílaba morreu, é uma nota Mi. Então o que eu aproveitei? Eu aproveitei o Mi, que é a quinta de Lá com sétima, e trouxe do Mi menor para esse Lá com sétima. E com sétima eu aproveitei e coloquei um Lá sustenido diminuto. Esse andamento harmônico aqui é como se você fosse resolver um Si menor. Só que em vez de resolver no Si menor, você pode observar que o Sempre Volta a Brilhar eu resolvi no Sol com sétima maior, porque o Sol com sétima maior tem várias notas em comum. Então eu não resolvi nesse necromatismo aqui no Si menor, eu dei uma enganada na história, né? É um macete harmônico que cria um efeito bem bacana em quem está ouvindo. Aí depois do Sempre Volta a Brilhar, são coisas que a gente não consegue explicar. Aí eu faço aqui uma jogada harmônica, já é o 2-5-1, nos estudos de harmonia funcional. Só que eu faço aqui o 2-5-1 com Dó sustenido menor com Fá sustenido com sétima. Essa nona aqui é opcional, pode usar uma décima terceira também. Isso aqui é para resolver no Si menor. Aí mais uma vez, ao invés de resolver no Si menor, eu faço a cadência quebrada, né? a flagal, e trago para a resolução em Mi menor de novo. Quer dizer, eu fujo do Si menor mais uma vez e vou para o Mi menor. Isso para ganhar mais tempo nessa ambiência aqui, onde antigamente eu só ficava com a sétima parada. Então eu criei harmonicamente mais macetes, mais coisas legais aqui nessa estrofe, que depois eu vou usar nas duas estrofes. A gente só deu o exemplo aqui da primeira mais simples. E aí eu faço como um beijo ganhado, eu ainda vou ao Fá com diminuta, né? Para aproveitar essa nota emitida aqui, criar mais uma tensão. E do Fá com diminuta é que eu resolvo no Si menor. Então eu meio que enganei todo mundo aqui, porque ia chegar no Si menor, fui no só com sétima, fui no Mi menor, e só finalmente resolvi em menor. Para dar um Si com sétima, preparação para o refrão. O refrão vai trabalhar em Mi menor, ou seja, vai trabalhar em quarta. Na música erudita, eles fazem a variação do tema, quando eles estão estudando lá, eu cico isso aí no nosso guia, lá eles fazem sempre uma variação do tema na quinta, né? Aqui eu faço a variação na quarta, que é muito comum na música popular, porque do Si com sétima que eu dei aqui, ele se prepara para o Mi menor. Então eu já aproveitei essa coisa bem simples, né? Fui para o Mi menor, faço uma variação com baixo na sétima, aí vou usar de novo o que eu já tinha anunciado na última estrofe. Aqui no refrão, como as ondas do mar, eu faço o Fá com minuta, só que agora eu não vou para o Si menor, tá? Agora o que eu faço? Agora eu faço o caminho mais óbvio, né? Que é Mi, Fá com minuta, e eu vou para o Fá sustenido, aqui no 2, 5, 1 também, fazendo Fá sustenido com Si com sétima logo em seguida, para terminar no Mi. Aqui eu já deixei de enganar e realmente terminei no Mi. Eu aproveito o do Mi para o Lá com sétima, como dominante secundário, do Lá com sétima eu vou para o Ré com sétima, dominante secundário, que vai para o nosso Sol com sétima maior. Então aqui, de certa forma, eu brinquei com uma parte mais em acordes maior dentro de uma música que está em tom menor. Essa brincadeira é legal, porque dá uma textura, você trabalhar aqui com esses acordes maiores, né? Não chega a ser uma mudança de tom, mas é uma variação dentro aqui dos acordes que fazem parte do campo harmônico menor, melódico, e até harmônico, você fazer essa brincadeira. Não é que passeie o tom para Sol maior, mas eu aproveitei um trecho de acordes maiores para dar uma nova textura aqui dentro do refrão. Pronto, sempre lembrando, se você pode dar uma textura diferente no refrão para diferenciar a estrofe, é legal você fazer, então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu meio que encerro, nem começo, nem fim. Aí eu vou concluir naquela frase que eu citei, é um pedaço da vida para a gente sonhar. Isso aqui conclui a metade do refrão e ele vai se repetir. Então como que eu concluo? Eu faço aqui de novo, usando o 2, 5, 1, dó sustenido menor com sétima e quinta bemol, o dó sustenido meio diminuto, que o pessoal fala, uso o fá com sétima, que pode ter a nona opcional, pode ter uma décima terceira, que teoricamente esse fá com sétima aqui iria resolver aonde? No si menor. Aí eu volto àquela temática de dar uma enganada na expectativa de quem está ouvindo e em vez de resolver já no si menor, porque eu ainda vou cantar a segunda parte do estrofe do refrão toda, eu vou de novo fazendo um 2, 5, 1 atrás do outro 2, 5, 1. Então eu pego esse fá sustenido com sétima, que era maior, torno ele menor, de novo, 2, 5, 1, levando para o mi menor. Então aqui eu faço o 2, 5, 1 e vou para o mi menor. Por quê? Porque o mi menor é o início do nosso refrão. Então a segunda parte do refrão também vai cair igualzinha. Vem, vem como você é, dou um fá com minuta. Do fá com minuta, então eu vou para o fá sustenido menor, né? Nesse cromatismo, mi, fá, fá sustenido. É bacana que ele é, vamos dizer assim, erudito, ele é sofisticado. Uso isso aqui como 2 para um dominante si com sétima para resolver no mi menor. Trabalho de novo aquelas brincadeiras com as dominantes secundárias, lá com sétima trazendo para o ré, do ré vai trazer para um acorde de sol. E aí finalizo com dó sustenido e fá, quando eu vou resolver, não é? É, mas essa música toda sempre brincou com essa resolução. Então eu finalizo a música no sol com sétima maior, como eu disse, que tem algumas notas do si menor, mas que dá um tempero legal para você finalizar. Também é uma dica muito legal você finalizar a música com um acorde interessante. Eu usei o sétima maior aqui porque eu achei que ele é o suficiente. Algumas pessoas colocam uma sexta com uma nona aqui e tal. Isso também é opcional. O mais importante é esse gran finale, por mais simples que a música seja. Na análise melódica dessa música, o que eu preparei aqui para nós? Uma coisa baseada no estudo Cadências Melódicas, que eu aconselho vocês a baixarem o artigo, verem o vídeo aí, ele faz parte desse estudo, onde eu estou aqui descrevendo a partitura embaixo e para quem não lê partitura eu estou fazendo um gráfico aqui que representa exatamente o que acontece nessa música. Vocês observam que melodicamente essa música é o quê? Extremamente simples. Essa música se baseia em uma nota que você emite muito, bastante longa, quase usando o compasso todo, depois você faz essa flexão aqui, ó. Dan-dan-dan-dan-dan-dan, certo? Essa música inteira, ela é resolvida dessa forma. Então esse motivo que a gente fala, esse grupo de notas aqui, ele vai se repetindo, tá vendo? Comecei com si menor e passa por mi menor. Então, olha bem, o desenho dela é muito característico disso daqui. E essa música fica assim a música inteira, ela é extremamente simples. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo mostrar é que você pode criar uma pequena variação aqui, essa flexão é uma flexão de tensão e resolução, tá? Isso daqui é o tempo 1 da música, tá gente? Você tem esse 1. Então assim, essa música começa com uma nota longa, depois com 1, 2, 3, 4, 5 notas curtas, que vai fazer uma flexão que vai até esse ponto de tensão mais alto aqui, né? O ápice desse motivo, tensão dele, então subiu e desceu é tensão. Notas pequenas para depois uma nota longa, significa repouso. Ele vai repousar sempre no primeiro tempo do próximo compasso. E aí o que você pode fazer quando você criar? Você pode criar uma flexão dessas daqui, onde você vai alterar só essa nota de repouso. Essa nota de repouso vai te dar o toque do próximo acorde. Então no caso aqui, eu começo solando numa nota Fá sustenido, tá vendo? Esse Fá sustenido faz parte do acorde de Si menor. Eu flexiono esse Fá sustenido até um Lá, volto no Sol, termino no Fá sustenido, então eu continuo no Si menor. Quando eu flexiono no Lá e volto aqui no Mi, eu vou para o Mi menor. E assim eu vou fazendo em cada compasso a cada mudança de acorde. Essa nota aqui, ó, que eu estou indicando com essa seta, essa nota vai me dizer o acorde que eu posso colocar ali. Então quando a gente fez a análise armônica, a gente fala, ah, eu coloquei nessa parte aqui um Lá sustenido, porque tinha uma nota do Lá sustenido. Então isso daqui é uma maneira muito simples de você criar. Você pode criar uma pequena variação, e como eu estou provando, você pode fazer uma música inteira, né? E só com essas variações, porque você utiliza essas flexões para você dar uma nota final aqui que vai determinar o acorde. Basicamente, você pode mudar isso daqui de acordo sempre com o seu ouvido, com o seu gosto, com o seu estilo. Você pode mudar essa nota final aqui para qualquer acorde. Inclusive para você resolver, como é o caso que eu descrevi lá, em que eu estava num Fá com diminuta, e do Fá com diminuta eu resolvi no Si menor. Porque eu parti de uma armação dessa daqui, que estava dentro da escala do Fá diminuta, né? E resolvi certamente lá numa nota Fá sustenido, ou numa nota Si, ou fazem parte do acorde de Si menor. Então, alguma dessas notas eu flexionei e terminei nela para chegar no acorde que eu queria. Eu não precisei ter um Fá sustenido com trítono e etc. Para a minha flexão melódica eu consigo. E essa música faz tudo isso daqui. Para encerrar o nosso estudo, eu convido vocês a ouvirem aí pelo link que tem na descrição, que essa música foi crescendo, crescendo, e se tornou também a minha amostra para um dos meus primeiros arranjos autodidata para a orquestra. E trouxe essa música aqui para um arranjo de orquestra, que eu acho que é bem legal. Depois que a gente fez essa análise, aí o arranjo para a orquestra sem a letra, né gente? Uma peça de uns quatro minutos. Só para mostrar para vocês que como cresceu todo o arranjo, toda aquela disposição harmônica, eu distribuí aí para 50, 60 instrumentos, sopros, madeiras e tal, violinos, violas, e como pode ser rica. Então, essa música foi acompanhando o meu progresso. Quando eu cheguei no momento em que eu estava testando os meus arranjos autodidatas para a orquestra, eu falei, ó, a música certa é uma coisa simples, porque é uma música que já está no meu coração há muitos anos, né? Como eu disse para vocês, ela já passou por todas as fases. Seria justo que ela chegasse nessa fase também. Eu convido vocês a ouvirem e convido vocês a comentarem e também convido vocês a ouvirem a próxima análise nossa aqui dentro do Aeroporto da Criação. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.